Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do Mundo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Poesia Ansiosa. Hoje a gente veio aqui falar sobre um assunto que eu tô bem inspirada pra falar sobre recentemente, porque eu comecei um livro chamado Pessoas Altamente Sensíveis ou Pessoas Sensíveis Demais. Vai ter uma foto aqui passando na tela pra vocês. Beijos, guia edição, como absolutamente sempre. Um beijo pra você. Mas esse é um livro que fala um pouco sobre a sensibilidade dos seres humanos e sobre o que é ser sensível, né? Mas esse foi um livro que me deu muitos insights sobre a minha ansiedade. Então eu decidi fazer um episódio especial pra vocês, pra falar sobre como que a gente que se considera, se vê, se entende e é chamada pelos outros de pessoas sensíveis demais, somos sim afetados pela nossa ansiedade com vários aspectos da gente como pessoa. Então eu espero muito que vocês gostem desse episódio. Antes de mais nada, acho importante dizer que caso alguém queira ler o livro, ele foi escrito por uma... Eu acho que ela é pesquisadora e ela é especializada em psicologia clínica, mas como sempre quando eu falo sobre livros de ficção, esses livros que têm uma pegada mais de alta ajuda, o que eu sempre vejo é como um estudo, assim, sabe? Eu leio um pouquinho, é o meu livro de cabeceira que eu chamo, que é um livro de não-ficção que eu deixo do lado da cama, que eu leio umas duas páginas de manhã todos os dias e eu vou absorvendo aos poucos o que ele quer passar. Pra mim é isso que funciona e eu sempre tento levar eles como ensinos que se adaptam ao que eu quero levar pra mim. E aí eu decidi, nesse insight que eu tive depois de 25 páginas lindas desse livro, falar um pouco sobre como que isso se mostrou pra mim com a minha ansiedade. E primeiramente eu quero falar sobre algo que é a sensibilidade, que obviamente sensibilidade é um assunto muito delicado de se conversar, porque quando a gente fala sobre uma pessoa ser sensível, eu pelo menos não consigo me lembrar de um momento real onde alguém foi chamado de sensível como elogio, e sim como algo que é uma crítica na maior parte das vezes. E depois de ter pensado muito sobre mim como ser humano, eu percebi que eu sou uma pessoa muito sensível. E eu digo não só sensível a frágil, que é o que as pessoas geralmente associam, mas lendo esse livro eu percebi que o meu sensível tava muito ligado à maneira como eu notava as pequenas sutilezas do ambiente à minha volta. Essa sensibilidade é o externo mesmo. E nesse livro eu tive uns insights muito legais quando eu tava lendo sobre os estímulos externos e como que eles nos afetam. Então eu decidi primeiro falar sobre a sensibilidade no meu emocional, pra depois falar um pouco sobre como que isso afeta a minha ansiedade, e como que isso me moldou tanto, até como leitora, como pessoa, com livros, etc. Esse podcast sempre gira em torno de leitura, né? Mas querendo ou não, eu queria contar um pouco sobre essa sensibilidade, porque eu acho que é um tópico muito legal de se conversar. E esse é pra ser um episódio um pouco mais na vibe daquele primeiro, um pouco mais aconchegante, um pouco mais verdadeiro e com muito de mim mesmo. Quando a gente fala sobre a gente de uma maneira tão profunda como gentileza, sensibilidade, medo, desejo, dor, qualquer coisa assim, a gente vai pra um lado muito interno, que parece que você tá fazendo um naqueles videozinhos na casinha do BBB ou numa sessão de terapia. Mas eu acho que a gente falar sobre essas coisas internas da gente são essenciais pra gente se entender. E eu acho que muitos livros de não-ficção, é, acho que muitos livros de não-ficção pra mim foram um processo de olhar pra essas pequenas coisas internas de mim e me redescobrir nelas. Então assim, eu sempre incentivo todo mundo a falar em voz alta, a escrever, a refletir, é a pensar sobre essas coisas dentro de você, porque a gente gera muita mudança pessoal e muita reflexão na ressignificação. Como assim? Isso é uma coisa, obviamente, de pessoa sensível também, mas eu reparei, e também lendo o livro, também pensando muito sobre isso, já é algo que eu até já tinha falado na terapia muitos anos atrás, acho que quando eu fazia terapia, tipo, com 15 anos, que é sobre a ressignificação de momentos do nosso passado, quando a gente entende o porquê que a gente agiu daquela maneira. E, obviamente, esse aqui não é um podcast pra falar de psicologia, mas eu queria falar sobre isso, porque quando a gente se vê como uma pessoa ansiosa, eu acho que é muito mais fácil a gente olhar pra momentos do nosso passado e perceber que certas coisas que a gente sofreu horrores era só nossa ansiedade, e não tinha nenhuma verdade, não tinha nenhuma intensidade, não tinha nada de bom saindo disso além da parte ruim na nossa ansiedade. E a sensibilidade eu também vejo dessa maneira, porque eu comecei a analisar meu passado e eu vi que em muitos momentos eu tive situações na minha vida onde eu fui levada pela sensibilidade, e que quando eu vi, eu ressignifiquei eles como uma coisa boa, porque por mais que eu tenha lido 25 páginas do livro me inspirado muito, eu comecei a refletir muito sobre ser sensível, e eu comecei a ver que eu valorizava muito isso em mim, porque eu sempre fui aquela pessoa que às vezes as pessoas viravam e falavam, tipo, nossa, você sempre sente que as coisas vão acontecer, ou você sempre fala que isso vai acontecer e acontece. E eu não acho que isso seja porque eu sou sensitiva ou algo do tipo, mas eu percebi que talvez seja porque eu tô prestando atenção nos detalhes constantemente, porque a minha cabeça não consegue parar e não prestar atenção nos pequenos detalhes à minha volta. E eu acho que eu sou sensível à emoção dos outros, de entender o que os outros estão sentindo. Eu sou sensível à emoção dos outros a ponto de me importar se alguém tá puto comigo na internet, por exemplo. Eu sou sensível no ponto de que, se eu tô num ambiente onde tem uma pessoa que tá de mau humor, eu sugo muito desse mau humor, e a minha sensibilidade se sensibiliza, assim, com esse mau humor da pessoa, quase que eu atraio isso pra mim e fica uma energia negativa. E é engraçado como que, às vezes, essas reflexões refletem e, tipo, batem muito de frente com espiritualidade e energia, e eu acho que isso é um assunto pra totalmente outro podcast, mas não é disso que eu tô falando hoje. Só que nisso eu vi que esses desestímulos, né, a minha volta e todas essas pequenas coisas que eu reparava, nem todo mundo reparava. E por mais que eu seja, muitas vezes, muito chorona, e muitas vezes as pessoas olhavam pra mim e achavam que eu não tinha sentimentos. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma melhor amiga que é a Julinha. Inclusive, vai que a Júlia vê esse vídeo. Beijos, Julinha. Mas a Júlia era uma amiga minha, que eu lembro que quando a gente era muito, muito, muito pequena, eu não conseguia abraçar ela. E aí, ao mesmo tempo, eu era a pessoa que não chorava em filme, e aí tava num momento com todo mundo. Eu lembro que eu fui no cinema ver a culpa das estrelas, porque eu tava no meu ápice de teenager nessa época. Eu fui a pessoa que pegou a vibe de ok, ok, na capa do caderno, na capinha de celular, naquela época que as capinhas eram assim, os cadernos encapados, enfim, toda uma vibe, né? 2014 foi o momento. A gente pode falar... Eu poderia fazer um vídeo inteiro chamado 2014. Nossa, esse vai pra lista de próximos episódios urgente! Fica aqui o insight de que o próximo episódio Sem Convidados terá como título 2014. Continuando. Eu lembro que eu fui ver A Culpa das Estrelas com amigos meus, eu fui ver com o meu primo e com a minha mãe, eu fui ver várias vezes, assim, acho que eu vi umas três vezes no cinema. O cinema era mais barato naquela época também, esse é um bom ponto a ser destacado. Mas eu lembro que eu não chorei, e foi um dos primeiros livros que eu li de maratonar, assim, tipo, dois dias, e meus pais falaram, tipo, nossa, você tá gostando muito do livro, assim, a escrita do John Green. A escrita do John Green, deixa eu até tirar um momento pra falar sobre isso, porque a escrita do John Green é excepcional. Então, ele pode ter várias falhas nos livros dele, que não são tão perfeitos quanto o grande best-seller que eles foram, mas a escrita do John Green faz coisas com as pessoas. É aquela coisa meio Colin Hoover, que independentemente se o livro é perfeito ou não, a gente pode dizer e colocar uma coisa ali que a escrita tem uma coisa que conecta as pessoas, sabe? Eu acho que o John Green tem um pouco disso. Enfim, assunto pra outro vídeo também. Eu tenho esse problema juntamente à minha ansiedade, que eu começo a falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Porque quando eu digo sobre estímulos, já vou até fazer um link com isso, porque quando eu faço live na Twitch, eu percebo perfeitamente que as coisas vão acontecendo, eu vou sendo estimulada pra um milhão de coisas ao meu redor, e eu fico assim, ó, querendo comentar. E eu acho que isso também vem de um local, que eu acho que muita gente vai se identificar, mas eu tive esse insight, acho que quando eu tinha 18 anos, que eu me tornei uma pessoa que fala muito, e que quer conversar sobre tudo, e responder, inclusive essa era uma grande insegurança minha, fazendo um podcast, eu acho que eu virei essa pessoa porque eu tive uma infância e uma adolescência onde eu me calava muito. E até hoje, né, tem ambiente, tipo, faculdade, que às vezes eu sou 100% quieta, onde eu fico fechado na minha e não falo com ninguém, e eu acho que vem de um local onde eu sempre senti que as pessoas não gostariam de me ouvir, então eu quero muito falar sobre tudo. Mas, de novo, eu acho que às vezes a nossa sensibilidade às vezes também nos faz reparar pequenas coisas que não existem, até nessa coisa sensível do ai, não quero irritar o outro, quando na verdade você só quer falar sobre algo que verdadeiramente te deixa feliz, sabe? Nesse assunto de muitas vezes eu era vista como sensível demais, chorona, inclusive isso, quando eu fiquei mais velha, e ao mesmo tempo quase que insensível porque eu não chorava com algumas coisas, ou porque eu era muito realista, eu sempre fui muito realista, assim, sabe? Mas eu quis usar esse lado da sensibilidade porque eu percebi que várias coisas ao meu redor me afetam, eu tô tão ligada nas coisas ao redor, no sentimento dos outros, nas páginas do livro, mas ao mesmo tempo na música que tá tocando e nessas outras coisas, que essa coisa de ser um ser sensível, e eu recomendo que vocês leiam o livro antes de tentar interpretar isso de outras maneiras, ou etc, porque esse é um vídeo sobre sensibilidade como um conceito amplo, eu acho que é uma coisa que tá muito ligada à autoestima, ou de um jeito ou de outro, porque no livro ela tem uma fala que eu acho que genuinamente mudou a minha vida, porque foi um insight que, nossa, eu coloquei com várias coisas que eu tava pensando há anos sobre mim, e aí eu linkei imediatamente com a minha ansiedade pra falar sobre isso, para falar sobre isso, antes de prosseguir com o sentimento de ser sensível, sabe, de se importar e etc, porque se importar é lindo, tá? Não deixe ninguém no mundo te dizer que a sua sensibilidade é um motivo de chacota, porque provavelmente em algum momento, bom, a gente já vê no mercado de trabalho as coisas dos soft skills sendo valorizadas, mas provavelmente em algum momento a sua sensibilidade vai salvar sua vida de um jeito ou de outro, e vai te colocar num local muito melhor de vivência do que pessoas que não dão valor à sensibilidade, aos pequenos detalhes, às coisinhas à nossa volta, então tenham isso em mente. Mas, continuando, a frase que ela disse que escreveu, no caso, que mudou minha vida, é que ela fala que quando a gente trabalha a nossa autoestima, quando a gente ressignifica, na verdade, a gente primeiro ressignifica os momentos do nosso passado pra nos ver como ser sensível, isso, eu tô só citando ela, e depois isso nos dá um senso maior de autoestima, porque a gente percebe que talvez não seja uma falha da gente, e acaba nos dando um senso de autoestima maior. E aí ela falou algo que eu parei pra pensar sobre, inspirou toda a criação desse episódio, mas que foi basicamente o seguinte, quando a gente tem um senso maior de autoconfiança, isso nos ajuda muito em situações novas, porque você não entra num local tão alerta tudo à sua volta, sabe? Quando você entra com autoconfiança, parece que você não tá num lugar arisco, quase que num sentimento de sobrevivência do ser humano, sabe? E aí eu já imediatamente linkei isso com a minha ansiedade, porque eu acho que sensibilidade, ansiedade, vida, como eu penso, como eu ajo, isso, isso, aquilo, muitos nomes pra muitas coisas, mas eu só queria falar sobre mim mesmo, assim, nesse vídeo, mas também sobre vocês, sem ser um vídeo de diagnósticos ou algo do tipo, porque é a última coisa que eu gostaria, inclusive, vai que alguém interpreta errado, mas eu percebi que pra mim, com a minha ansiedade, isso era extremamente essencial, entrar, né, adentrar, eu ia falar, mas com confiança nos locais, mudou completamente minha relação com a minha ansiedade, porque quando eu comecei a entrar nos locais mais confiante e conversar com as pessoas com mais autoconfiança, a minha ansiedade do que as pessoas estavam pensando, do que os seres estavam fazendo enquanto eu falava, daquela pessoa ali do lado que tava mexendo no celular enquanto eu falava, daquela pessoa que eu achava que tava pensando em como que tava arrumado o meu cabelo, tudo isso se tornou tão menor, na escala de coisas que eu tava percebendo ao meu redor, que eu fiquei simplesmente, assim, fascinada com como que a autoconfiança é uma coisa essencial pra gente lidar, pra gente entender, pra gente explorar quando se tem, né, ansiedade, chama poesia ansiosa esse podcast, mas a gente não fala sobre isso, eu acho que é muito fácil a gente ignorar a importância que a autoconfiança tem na nossa vida, e eu queria falar sobre isso antes de continuar o assunto sensibilidade, porque eu já falei muito sobre isso nos papos caóticos sobre amor que eu já tive, mas um problema meu é que eu já tive diversas situações da minha vida onde eu não fiz o que era melhor pra mim, e eu não escolhi o que eu realmente queria fazer da minha vida, pelo simples motivo de que eu tava muito vidrada em como o outro me veria através dessas atitudes. Isso já é um sentimento que passou, ó, faz tempo, faz tempo, eu acho que eu tive uma última situação muito marcante, assim, com 18 anos, quando eu percebi que isso aconteceu, e aí depois daquilo nunca mais me deixei cair nesse ciclo, mas simplesmente, da maneira mais pura, essa coisa do, eu tava tão focada, e tão hipersensibilizada ao que o outro pensaria de mim, e ansiosa com, será que essa pessoa vai me odiar? Será que essa pessoa tá bem? O que essa pessoa tá sentindo? Eu tava tão hipersensibilizada com isso, que, cara, eu percebi que mexia completamente com as escolhas que eu tomava na minha vida. E sensibilidade é um assunto tão bonito de se falar, porque, quando eu analiso personagens muito quebrados, por exemplo, eu percebo que eles são seres muito sensíveis, que não entenderam esse lado delicado delas, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo da Marianne, de Pessoas Normais, que eu acho que vocês já conhecem, sempre falam sobre pessoas normais, mas eu vou dar um exemplo dela. Eu considero essa personagem, que é a Marianne de Normal People, Pessoas Normais, um ser sensível às pessoas ao redor dela, ao contexto em que ela tá inserido, mas ao mesmo tempo quieta, ao mesmo tempo fechada, mas sensibilizada a tudo que tá acontecendo e aos pequenos detalhes. só que essa sensibilidade da Marianne muitas vezes fez bem pra ela e muitas vezes fez mal. E é um pequeno detalhe sobre a própria personagem, que eu não acho que algumas pessoas teriam abordado ou entendido ou pensado sobre, mas ao mesmo tempo, é um pequeno detalhe dela que quando eu parei pra pensar, eu percebi que tava ali. Tipo, será que a Marianne é uma pessoa sensível a tudo que tá acontecendo na volta dela e ela acaba sugando todas essas pequenas coisas que estão acontecendo com ela, essas pequenas coisas que ela passou? E essa coisa da gente ir sugando e sugando e sugando as coisas, uma hora acaba que a gente, tipo, explode. E tem uma lógica que eu amo, que é uma lógica de que... Nossa, assim, sério, eu não lembro quando que essa lógica veio à minha mente, eu não lembro de onde que ela é, mas se você é um ser humano ansioso ou um ser humano que às vezes prioriza os outros além de você, leve essa lógica pra sua vida, que é a seguinte, imagina que você é um copo d'água, tá? Isso vale pra quanto você tá se pressionando com leitura, todo aquele papo de ciclos de culpa, isso vale pra relacionamento, isso vale pra escola e faculdade, isso vale pra metas de vida, isso vale sobre tudo, mas imagina que você é um copo e acontece alguma coisa que meio que, tipo, te cansa, alguma coisa que te magoa, te cansa, de alguma maneira tira algo de você, sabe? Deixa algo pesado. Imagina que isso é, tipo, um respinguinho de água no copo, tipo um... no copo, beleza? E vai tendo vários momentos onde você vai... tip, 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 vários momentinhos onde vai caindo água no seu copo de pouco em pouco. E aí, às vezes, do nada, você tá numa situação de uma pequena coisa que só você é um ser humano sensível, um ser humano sensível, gente, isso não é algo como... Vamos, de novo, quebrar essa coisa da sensibilidade como algo ruim. Tô falando com toda a beleza do mundo que é lindo você ser sensível às histórias que você lê, às pessoas ao seu redor, a tudo. Mas imagina que aquele seu copo tá cheio d'água. E aí, você notou uma pequena coisa que deu uma gota que, tipo, um conta-gotas fez plip. E aí, essa conta-gotas bateu e toda a água do copo fez boom. Todas as pessoas ao seu redor vão olhar pra isso e pensar como que essa pessoa conseguiu ser afetada, perceber essa gotinha d'água que caiu no copo dela e se sentir afetada por isso. Tipo, como que essa pessoa foi afetada por essa gotinha d'água que caiu no copo dela? Só que o que as pessoas não entendem é que tinha um copo cheio d'água ali. Quando você colocou uma última gotinha, ele só transbordou, sabe? E eu acho que essa também é a lógica do burnout. Que o burnout é uma coisa que tem muito a ser dito também. Eu passei por momentos muito complicados disso na minha vida. Mas eu levo muito isso pra relacionamentos e como as pessoas se valorizam porque, cara, às vezes você não percebe que você tá ficando irritado com algo, não porque você é sensível demais e não aguenta o trampo de relacionamento, dessa amizade ou dessa coisa que você tá fazendo na sua vida ou nessa meta de vida, mas é porque simplesmente seu copo tá enchendo aos poucos, aos poucos, e por mais que você não perceba, você sabe que uma hora vai cair uma gotinha e você vai, bum, explodir. E ninguém quer explodir, é muito cansativo explodir. Explodir de um jeito ou de outro não é nem um pouco saudável e de um jeito ou de outro você vai machucar você mesmo ou os outros. Então não é nada legal esse sentimento de explodir. Mas o que eu queria falar pra vocês com isso é que ser sensível é muito legal. Eu acredito que pra você estar ouvindo um podcast que chama Poesia Ansiosa, que busca falar com palavras bonitas, coisas internas sobre mim, sobre você, mas tudo isso rodeado por livros, você tem que ser um ser humano sensível, sabe? Empatia, gentileza, delicadeza, compreensão, compreensão, falei errado, mas todos esses sentimentos também são coisas de pessoas sensíveis, sabe? Tudo isso é algo de uma pessoa sensível e eu paro e penso sobre isso, porque que isso deveria ser algo ruim, sabe? Porque que você ter a empatia de conseguir se colocar no lugar do outro, que é algo que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, deveria ser algo ruim. Eu não choro sempre, mas eu sei que tem pessoas que choram muito mais do que eu e eu não acho que você deveria odiar isso. Chore pelo que tem que ser chorado, é muito bom saber que você tá sentindo porque sentir é o que faz a gente ser humano, sabe? Eu tenho uma frase que eu escrevi uma vez que eu acho que tá num poema que eu escrevi pro TikTok, eu não sei se eu postei ou não, mas eu escrevi que coração quebrado pra quem nunca sentiu nada é lucro. E eu amo essa frase, eu escrevi essa frase, eu não sei da onde que veio essa frase na minha cabeça, mas é tão significativa pra mim, pra mim pessoalmente veio de um local da depressão mesmo, de muito tempo sem sentir coisas e sentindo essa coisa do nada, sentir esse nada, sentir essa apatia a tudo, e aí a dor ser um sentimento de tipo, vai passar, precisava passar por isso, eu senti algo e eu quero valorizar esse sentimento. mas mesmo longe desse caso, eu acredito que tipo, o sentir é algo muito bonito e muito humano, tipo ser movido por um podcast, ser movido por um livro, ser impactado por um livro, pegar num livro e começar a ler e não conseguir parar de ler porque aquela história tá mexendo com você e a maneira como você se sente, ou tá vendo uma série e você se transportar pra aquele local junto com os personagens, ou você tá andando na rua e você vê um cachorro na rua, por exemplo, e você simplesmente se sente genuinamente mal porque você quer ajudar e você conseguir ir lá ajudar e você fazer um esforço pra ajudar as pessoas à sua volta, ou você se sentir genuinamente feliz porque você viu alguém que não poderia comprar um livro e você foi lá e deu um livro seu pra ela. Todas essas coisas, mas em um milhão de sentidos, porque a sensibilidade é uma coisa muito, 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 muito ampla. Mas de todas as maneiras, o ponto que eu quero dizer é que as coisas que nos fazem humanos não eram pra ser algo ruim, não era pra ser uma coisa que a gente coloca como difícil e eu depois de ter feito todo esse paralelo entre ansiedade e sensibilidade, que de novo, tô falando tudo aqui de uma maneira bem abstrata e eu espero que esteja fazendo sentido de alguma forma pra vocês, porque tudo que eu falo é muito abstrato às vezes, mas eu refletindo sobre ansiedade pra mim mesmo, eu percebi que eu olho as pequenas coisas do ambiente e eu atraio elas pra mim, às vezes negativamente, sabe? parece que eu vou sugando essas pequenas energias ao meu redor que eu não tenho a necessidade de ir me importando e vendo e notando e anotando mentalmente e tomando isso pra mim, eu não tenho necessidade de passar por isso, não é algo que eu precisaria fazer, mas eu jamais me deixaria ou ia querer, né, ser colocada num lugar onde eu não sou um ser sensível, onde eu não sou um ser que se move por coisas e se empatiza quase falei errado por coisas e se move e se toca e vê coisas no ambiente que talvez nem todo mundo esteja notando, eu parei pra pensar e ressignificar coisas na minha vida e eu parei pra perceber que eu percebia que pessoas estavam mal quando ninguém tava notando, que eu sempre fui a pessoa que chegava em alguém e falava tipo você tá bem? e eu ia conversando com essa pessoa e essa pessoa ia vendo que ela foi vista e tipo, isso é muito legal, isso é uma coisa que eu acho que pode ser perdida, eu acho que a gente perder nossa sensibilidade pela gente mesmo e pelo outro, lembrando que é muito claro pra mim que pessoas sensíveis muitas vezes estão tão sensibilizadas pelo contexto, pelo mundo, pelo outro, que às vezes elas não se sensibilizam com elas mesmas, mas eu nunca ia querer perder isso e eu acho que eu ser uma pessoa sensível é uma coisa que hoje eu considero uma grande qualidade em mim, porque atualmente tá me fazendo me descobrir muito como uma pessoa que é sensível com ela mesma, que é gentil com ela mesma, que reflete sobre ela mesma, inclusive, caso exista alguma dúvida, vai que alguém olhou minha camiseta e falou, ê, que camiseta Brasil, brasileiro é essa? e fica um pouco com medo assim, essa camiseta tá escrita pátria que pariu, é, acho importante dizer, e é uma música nacional maravilhosa, se você pegou a referência, você pegou, se você não pegou, tá na hora de explorar o universo da cultura, importante, importante. Agora, pequena pausa pra voltar a falar, porque eu só queria fazer essa pausa pra isso, mas eu queria aproveitar pra falar sobre ansiedade, porque eu ainda não tinha gravado um podcast em meio a isso, falando sobre isso, mas eu acho que eu quero deixar pra um episódio específico, mas eu tive uma recaída bem forte de ansiedade e um episódio depressivo, assim, um pouco pesado na minha vida esse ano, que eu não tinha em tipo, dois, três, acho que três anos, e é algo que eu lido diagnosticadamente faz anos da minha vida, mas é totalmente controlado, e eu tive esse episódio muito complicado e muito difícil da minha vida, e eu parei pra refletir muito sobre como a minha ansiedade me afetava. E tem dias que parece que eu vou transbordar de coisas que são ideias tão abstratas, são coisas tão dimensionais da minha vida, tipo, não são nem coisas que eu poderia botar no papel, não é nem uma lista de coisas que eu poderia fazer, se só eu tendo essas rodas e rodas na minha cabeça que não param de pensar, e eu tenho essa brisa que às vezes eu vou dormir, e aí, tipo, eu fecho o olho e aí eu sinto um balão, tipo, crescendo dentro da minha cabeça, alguém já teve isso? Alguém já teve essa brisa? Eu não sei, eu tenho medo de ser só eu que já tive essa brisa, mas eu já tive amigos que falaram coisas diferentes, tipo, amigos meus já falaram que tem o sentimento de estar, tipo, algo crescendo, ou, tipo, alguma coisa batendo de dentro pra fora quando vai dormir, um papo meio bizarro, desculpe, mas eu tenho essa coisa de ansiedade, é sério, eu tenho essa coisa de ansiedade que às vezes eu vou dormir, eu fecho o olho e parece que eu consigo sentir, tipo, alguém soprando um balão e o balão crescendo, é doido, é doido, é doido, mas é uma coisa, tipo, isso é quando eu tô com insônia, assim, sabe, tipo, eu tô num episódio de ansiedade, assim, não é sempre, mas enfim, uma coisa aí da minha vida, um fato aí sobre mim, eu adoro que você responde, Gui, gente, o Gui é o meu editor, caso vocês não conheçam ele nesse momento, ele é maravilhoso, beijos para o Gui, perfeito, o maior do mundo, mas continuando, eu tava refletindo muito sobre a minha ansiedade e essas coisas que me afetam e, tipo, como as coisas abstratas e que não importam nada e que não tem uma linha de raciocínio e um momento e uma coisa a ser feita me afetam, tipo, como que elas me afetam, por que que elas me afetam, por que que eu estou permitindo que elas me afetem e ao mesmo tempo eu acho que tem muito esse medo tipo, em relacionamentos mesmo, eu parei pra pensar sobre isso e eu acho que é muito comum quando a gente tá se relacionando com alguém a gente fica com essa ideia de, tipo, ai, não vou demonstrar que eu tô gostando dessa pessoa porque senão ela vai parar de gostar de mim e aí eu fico, tipo, sim, você tá fazendo certo, jogador, mas ao mesmo tempo eu não sei jogar esse jogo tipo, seria legal se eu pudesse fazer isso eu acho que ia ser interessante mas por exemplo um fato que eu acho que eu nunca contei na internet o Cavalari achou que eu era doida no nosso segundo encontro porque no nosso primeiro encontro ele falou pra mim que ele queria um colarzinho de pérola pra usar no show e eu tinha um deixei que tinha custado tipo 6 reais, gente 6 reais ai no nosso segundo encontro eu fui lá e dei o colarzinho pra ele pra mim era uma coisa muito normal e ele ficou tipo assim o que que essa doida está fazendo quem ela pensa que eu sou o que que ela tá vendo aqui só que aí depois de muitos meses ele virou pra mim e falou ah, sabe aquele negócio que aconteceu que eu até dei uma surtada e fiquei ele não surtou verbalmente né ele surtou só mentalmente na cabeçola dele mas ele contou pra mim tipo cara, foi muito interessante pra mim porque quando isso aconteceu eu fiquei muito tipo oh meu Deus ela está apaixonada por mim oh sabe essa coisa que acontece mas aí depois de muito tempo ele veio pra mim meses depois de virar e falar tipo eu percebi que você é assim com todo mundo e aí ele lembrou de uma assim uma situação que aconteceu de um encontrinho que eu tive na Livraria Cultura e aí uma menina me deu eu elogiei tipo a bandana dela era tipo um negócio de crochê e ela me deu o negócio de crochê dela e aí eu só elogiei e ela me deu e eu fiquei tipo não, pelo amor de Deus me dá e aí ela me deu e aí eu imediatamente tipo tirei um anel que eu tava usando e dei pra ela e aí ele me falou essa situação e ele percebeu que eu tenho essa coisa de tipo quase que um love language assim de gifts essa coisa de presente como linguagem de amor e etc mas também essa coisa do sensibilização pelo que o outro menciona tipo eu presto atenção no que as pessoas estão falando e parece que eu tô aqui me elogiando né mas não é esse conceito o conceito era só mais pra dizer que tipo seja jogador esconda seus sentimentos preserve sua paz tem coisa que não vale a pena sofrer por isso pelo amor de Deus não é uma dica mas coisas verdadeiras elas merecem ser sentidas e muitas vezes eu acho que as pessoas não compreendem como que o nosso jeito e como que pessoas sensíveis simplesmente se sensibilizam com as conversas que eles têm com os outros eu sou o tipo de pessoa que por exemplo eu tenho uma conversa com alguém eu quero entender sobre o que essa pessoa tá falando mesmo com todas as minhas dificuldades por causa da ansiedade por causa desse medo das pessoas não quererem me ouvir piriri 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 mesmo com tudo isso eu acho que é muito importante a gente perder esse medo de ser um ser sensível eu acho que tem toda uma questão que deve ser muito difícil pra homens e pessoas que expressam masculinidade no geral de qualquer maneira é eu acho que deve ser muito difícil pra essas pessoas todo esse peso da sensibilidade como se a sensibilidade fosse uma coisa ruim da mesma maneira que como pra mulheres por exemplo de Sfem é muito pesado que tem até uma expectativa que essas pessoas não sejam sensíveis tipo eu eu sempre fui a favor e a primeira mulher assim que eu tive um romancezinho eu dei flores pra ela e tal porque cara seres humanos são sensíveis sabe seres humanos são seres sensíveis sensíveis todo ser é sensível e eu acho que da mesma maneira que quando a gente analisa por exemplo homens tem todo esse peso pra eles não serem sensíveis e expressar a sensibilidade o que quer que a sensibilidade signifique pra você quando você para e pensa o que é sensibilidade tipo pensa o que é ser sensível pra você todos os detalhes do que que pode ser sensibilidade pra você automaticamente você já pensa que isso é algo que tipo as pessoas cobram os homens de não ser e quando tem uma mulher que é de Sfem por exemplo eles tiram isso dela esse lado sutil quase que não sei explicar mas é todo um contexto pra dizer o porquê que a gente bota esse peso do que é o que não é de sensibilidade junto com uma identidade que não tem nada a ver que não deveria nem ser misturado tipo deixa as pessoas serem sensíveis eu acho que pra todos os lados caem nisso deixa as pessoas serem sensíveis e ansiosas porque as pessoas são ansiosas e como eu sempre digo a gente tem que ter muita empatia com a ansiedade das pessoas porque por mais que a ansiedade não possa ser usada como um alvará pra você ser rude com outras pessoas ou cortar outras pessoas ou cometer erros a ansiedade é um sentimento que só quem vive na pele tem um pânico tem uma crise de pânico de ansiedade uma crise de ansiedade que você não consegue respirar sabe como que a ansiedade é uma coisa que tipo exige a sensibilidade do outro mas eu acho que o que eu quero dizer com isso é é que além de todo bate-papo que eu tive sobre autoconfiança sobre livros sobre a sensibilidade e tudo mais sabe eu queria dizer pra vocês se deixem ser seres sensíveis o que quer que isso signifique pra você o que quer que isso seja uma dificuldade pra você o que quer que você esconda de você do seu lado que é sensível consigo mesmo ou que precisa ser mais ou que precisa ser mais sensível com o outro porque não tem nenhum problema da gente reconhecer que eu preciso ser mais sensível com o outro mas se permita entender que você é uma pessoa sensível e eu espero que muita gente sensível tenha achado esse vídeo eu recomendo pra vocês começarem a ler o livro ele tá sendo meu livro de cabeceira então ele não é nenhum livro que eu coloco no meu Scooby que é Pessoas Altamente Sensíveis chama Paz, né Pessoas Altamente Sensíveis é um livro que eu deixo do lado da cama esses livros de não ficção eu sempre acabo que eu nunca concordo 100% com tudo sobre eles mas eu sempre levo pra auto-reflexão eu acho que o que eu uso os meus livros de eu acho que o que eu levo dos livros de não ficção é que eles me trazem frases e momentos e coisas e fatos e ensinamentos pra eu parar e refletir sobre mim eu acho que é errado na nossa parte também ler um livro de não ficção e achar que aquilo é uma verdade absoluta que você aprendeu não é assim que funciona também mas a minha mensagem do dia pra vocês analise como que a sua autoconfiança tá ligada com a sua ansiedade para pra pensar sobre como a sua ansiedade é como ela age o que é ser sensível pra você será que eu sou uma pessoa sensível será que sensibilidade é um tópico que eu vejo na minha vida como que eu vejo sensibilidade como que eu vejo sensibilidade das pessoas ao meu redor mas acima disso entenda que não tem nada de errado você se importar com o outro e você ser colocado como ser sensível numa sociedade que acha isso um problema delicado gentil compreensível o que quer que isso signifique pra você eu acho que é um tema a ser explorado mas leia livros faça o que você quiser queira usar um vestido bonitinho queira fazer maquiagem queira se importar com o outro queira chorar quando alguém é rude com você faça o que você achar melhor obviamente nada disso é uma carta branca pra você fazer o que você quiser e não ser realista porque a realidade é uma parte muito importante de tudo que eu acredito de tudo que eu paro e penso mas eu acho que o mais legal desses podcasts o mais legal do Poisa Ansiosa é que eu posso trazer as reflexões que eu parei e tive pra minha vida pra vocês porque não existe resposta certa ou errada pra nada só existem muitas conversas legais que a gente pode ter então eu espero muito 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 que vocês gostem desse conteúdo desse episódio que tenha trazido algo profundo pra vocês mesmo porque foi algo muito profundo pra mim eu indico muito que vocês leiam o livro pra poder entender melhor como que é toda essa questão de estímulo e de como que funciona porque de novo é um livro sobre pessoas sensíveis e nada além disso então leia o livro caso você não tenha entendido e eu acho que o meu exercício da Tia Liv pra vocês no dia de hoje é trabalhar como que a sua autoconfiança tá ligada com a sua ansiedade porque esse insight dela de como que a nossa autoconfiança faz a gente entrar menos ansioso num local por todos os estímulos estarem mais desligados é quase como se você entra mais confiante num lugar e parece que aquele seu farol alerta de perigo pessoas novas pessoas pensando sobre mim atenção estou sendo sensibilizada por muitos sentimentos muitas pessoas muitas coisas ela fala muito sobre sons e etc e assim eu me identifiquei muito com a maneira como eu tenho dificuldade e tinha muitas crises de sociedade social em festa por exemplo ainda tenho inclusive complicadíssimo eu acho que eu já contei isso aqui mas eu tive uma no meio do ano novo desse ano tipo sei lá tava muito não sei sabe um sentimento de tipo talvez eu esteja bem sufocada nisso aqui e ela fala um pouco sobre isso sobre essa sensibilidade de tipo o ambiente te sufoca às vezes emocionalmente mesmo uma coisa totalmente ligada ao sensível então eu incentivo vocês a lerem esse livro porque tá sendo uma coisa muito interessante e reflexiva mas além de tudo isso eu espero muito que tenha trazido pra vocês um bate-papo legal uma conversa interessante e bons insights sobre a sua ansiedade porque esse podcast não é pra você se odiar é pra você parar pensar sobre você mesmo e ver que tem muita beleza em você em tudo ao seu redor e entender que você não tá sozinho tem pessoas que sentem exatamente o mesmo que você e até pessoas que tem um podcast fazem vídeo no tiktok todos os dias como eu ainda assim tem crise de ansiedade no ano novo quando estão no meio de uma festa na praia eu acho que essa é uma boa mensagem pro dia e eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like e eu espero vocês no próximo episódio de Poesensiosa beijos e aí Legenda Adriana Zanotto